A gente estava afim de andar na rua. O Russo falou, Roterdã tem muito pico para andar. Um lugar muito bom para andar de skate. Um lugar muito bom para andar de skate. Uma cidade que parece que foi feita para andar de skate. Você pegar o skate, jogar no chão e andar, vai longe, atravessa a cidade, porque não tem subida e descida. É perfeito para andar de skate na rua. De Roterdã fomos direto para a Alemanha. É perfeito, viu? De Roterdã fomos direto para a Repo do Car... Vamos tomar... Não tem comédia, aqui é foda. 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 o campeonato de praga fomos na praça essa que dá pra ver toda a cidade o campeonato de praga o campeonato de praga é um campeonato onde todos os kitista quer ir todo mundo que vai assim quer voltar porque o campeonato é demais o campeonato de praga o campeonato de praga Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto